Novos radares começarão a funcionar hoje em Belo Horizonte. Eu converso agora ao vivo com a repórter Nesh Castro. Nesh, boa noite pra você. Achou que não ia ter Nesh hoje no jornal? Tem sim, senhor. Nesh, conta pra gente. Onde estão instalados esses novos radares? E não são só aparelhos pra constatar e aumento de velocidade, não, né? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Bom, os motoristas nesse primeiro momento vão poder ficar tranquilos em relação a essa questão da velocidade. Porque nenhum deles é pra realmente pegar essa questão da velocidade. E sim, avanço de semáforo, também invasão na faixa exclusiva de ônibus e um duplo radar. Que é aquele, invasão, que é avanço de semáforo com conversão proibida. Aqui onde a gente tá nessa avenida, na região do Barreiro, é um dos pontos onde tem esse radar. Serão 11 novos radares aqui em Belo Horizonte e nas principais avenidas. Então, terá aqui onde a gente tá, na Valdir, é, na Valdir Soeiro Emerique. Também vai ter na Avenida Vilarinho. Vai ter na Dom Pedro I, na Presidente Antônio Carlos Luz, na Andradas. E olha só, também na Contorno. E aí os motoristas vão ter que ficar muito ligados, Carol, porque dói no bolso se você, né, é pego em qualquer um desses radares. Mas, avanço de semáforo e também aquele de invasão de faixa exclusiva de ônibus, dói no bolso aí pelo menos 293 reais, é infração gravíssima, mais 7 pontos na carteira. Já o radar de conversão proibida é pelo menos 195 reais e aí perde 5 pontos na carteira. Então, muita atenção. Esses 11 radares começaram a funcionar hoje, na quinta-feira, aqui em Belo Horizonte. Então, é atenção dobrada. E vamos respeitar também, né, Carol? Se o sinal fechou, vamos parar, né? Eu volto com você. Exatamente, Neste. Acho que mais do que tirar o nosso dinheiro, os radares, eles estão aí pra ensinar as pessoas a respeitarem as leis de trânsito. Ótima noite pra você, Neste. Obrigada. 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 Obrigada.